Olha só meus amigos, o canal repórter Romário Alves Bacabal foi informado na noite desta quinta-feira de mais uma fuga na unidade prisional de Piratininga aqui em Bacabal. Segundo informações, um dos internos teria sido visto na comunidade do povoado Piratininga, sentido ali indo a Coeb do Gavião. A nossa equipe de reportagem está nesse momento aqui na frente da unidade prisional de Piratininga. Até o momento a direção não deu nenhuma nota e muito menos alguma explicação a respeito dessa fuga que teria sido registrada no início da noite desta quinta-feira. A nossa equipe continua em busca de mais informações atualizadas a respeito dessa fuga que ocorreu aqui na unidade prisional de Piratininga mais uma vez. Oficialmente nada passado para a Polícia Militar do Estado do Maranhão. São algumas ligações e oficialmente nada foram passadas. Apenas algumas informações até através da própria imprensa ficamos sabendo. E vamos esperar aí a pronúncia de quem está à frente. E para nós assim ajudarmos se eles solicitarem a Polícia Militar. Não houve nada até o momento. Estamos esperando. Porém, eu determinei que a viatura de São Luiz Gonzaga fizesse já algumas incursões naquela região. Ok. Obrigado aqui ao Capitão Marconi. Nesse momento o B.O. sendo confeccionado. E aqui está o Braide, né? O famoso Braide aí dos menores que bota o terror aqui na cidade de Bacabal. A equipe dos Taticanos é mais uma ocorrência com êxito aqui na cidade de Bacabal para tentar diminuir esses inúmeros de assaltos que vêm ocorrendo aqui na cidade de Bacabal. A operação, como disse o próprio Capitão Marconi, dará continuidade até segunda-feira, onde a onça vai beber água para cima da bandidagem aqui na cidade de Bacabal. Obrigado.